Música Os bombeiros voluntários de Albregaria Velha realizaram mais um simulacro, desta vez na Associação de Solidariedade Social de Alcorbim. Foi feita uma simulação de incêndio com os respectivos procedimentos de evacuação. Aqui temos uma situação em que vai de um extremo etário ao outro, desde pequenino até ao mais idoso. O objetivo é realmente fazer eles terem treinado, sem a nossa presença, isto será o culminar desse treino, fazer um exercício mais a sério, de forma a comprovar o treino que têm feito. Foi eficaz, todo este trabalho pertence a eles, que é a evacuação de toda a gente em tempo útil. Os bombeiros demoram o seu tempo a chegar, até porque estão a alguma distância daqui. E pronto, mais uma vez chegámos à conclusão que correu algumas coisas a corrigir, mas correu dentro do previsto. Estamos no caminho certo, em emergência o treino faz a diferença. Portanto, eles estão aprovados, portaram-se bem, fizeram tudo relativamente correto para equipar as expectativas. Sim, há algum nervosismo no meio disto tudo, mas é natural. Mas estamos no bom caminho, tem-se corrigido há uns anos esta parte, nota-se uma evolução muito significativa e vamos continuar. O simulacro foi a simulação de um incêndio com uma vítima, mas depois também tivemos aqui mais algumas atividades com as crianças. Sim, simulámos que houve um incêndio, que houve uma auxiliar que ao descer as escadas caiu e magoou-se, teve que ser evacuada com o apoio dos bombeiros, não conseguiram fazer a evacuação inicial. Após todo esse trabalho concluído, fizemos uma pequena ação de sensibilização, o levantamento e mobilização de uma criança, fizemos a simulação de combate a incêndios com as crianças, seja com a utilização da agulheta e uma demonstração com a unidade sinotécnica. Os bombeiros real são a importância deste tipo de simulacros e das formações para que todos estejam prontos para as ocorrências reais, minimizando assim o número de vítimas.